Na última sessão da Câmara de 2019, os vereadores aprovaram o projeto da Prefeitura que fixa o orçamento municipal para o ano que vem. É o projeto mais importante que nós votamos no ano, porque ele dá toda a destinação dos recursos que serão implementados em saúde, educação e segurança. Eu vejo que é onde as prioridades serão realizadas na destinação dos recursos. É uma peça orçamentária muito bem elaborada, que parabeniza o pessoal das finanças, na pessoa do Parimosk. E a gente vê uma receita e também uma despesa de 2,6 bilhões. São poucas as cidades que têm essa receita. É óbvio que às vezes você não consegue chegar nesse montante, mas está sendo muito bem diluída, principalmente pelo que a gente viu, em obras. Então é uma coisa importante a gente ver que a cidade está começando a sair do negativo que foi deixado em 2016. Deu uma decoladinha e agora a tendência é ir muito bem com a aplicação desses recursos em obras. Os investimentos maiores estão sendo feitos na área da educação, na área da saúde e na área da segurança pública. São três temas que envolvem a cidade toda. Ela preocupa muito os munícipes jundiaenses e essas áreas. Por isso que o investimento nesses montantes são importantes nesses temas. E o que a gente espera é que a aplicação do recurso público seja feita em 2020 com muita seriedade para que realmente nós possamos ter avanço nessas três áreas tão importantes aqui no município. O vereador Wagner Ligabó, que também é médico, comemorou os investimentos previstos para a área da saúde em 2020. O orçamento, o LOA desse ano, vai premiar a saúde com 20,136% do orçamento. Quando é obrigatoriedade, por lei é 15%. Então vai ser dado 5% a mais. E isso equivale a uma excelente injeção de dinheiro para poder complementar o que está tão defasado da visão federal. O SUS está defasado desde 2002. Então a verba que vem para cá é muito congelada, então não ajuda muito. E o Estado colabora muito pouco e agora com várias intervenções parece que o Estado acordou um pouco e vai ajudar a cidade. Mas jundia aí sempre se sustentou. Depois da aprovação do projeto, os vereadores têm durante todo o ano a importante tarefa de fiscalizar a aplicação dos recursos. E a partir de agora é a cobrança. Tudo aquilo que foi colocado ali em cada espaço, questão da saúde, segurança, educação, serviços públicos, a parte da agricultura, tudo aquilo que vai ser investido na nossa cidade, cultura. Então são coisas que a gente, a partir de agora, no próximo ano, fazer a fiscalização disso. O texto completo da lei orçamentária está disponível no site da Câmara. Música 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 Música